O que é melhorar a empatia? Vamos lá. Lembra disso. Melhorar a empatia significa reconhecer e responder apropriadamente as emoções dos outros. Já que eu tenho duas coisas, que é reconhecer e responder, vamos falar só da primeira, que é reconhecer. Então, melhorar a empatia significa reconhecer a emoção alheia. Eu trabalho e melhoro a minha empatia se eu tenho a capacidade de reconhecer a emoção alheia. Muito bem, isso está claro. Agora vamos pensar o seguinte. Se o indivíduo não trabalhar as seis primeiras competências e não tiver a capacidade de reconhecer as emoções dele, dele, dele próprio, você acredita, de fato acredita, que ele vai ter a capacidade de reconhecer a emoção dos outros? Você acredita que se ele não tiver as seis competências anteriores, ele vai ter a capacidade de conseguir ser empático à emoção dos outros? Você acredita que ele vai ter a capacidade de reconhecer a emoção dos outros? Eu, particularmente, duvido. Mas duvido muito. Por quê? A resposta à emoção que foi resposta ao gatilho externo. Então, se o indivíduo, pensa comigo, se ele não consegue compreender a emoção dele, se ele não consegue compreender aquilo que acontece com ele, se ele não consegue entender aquilo que está se passando no organismo dele, você acredita que esse cara vai conseguir reconhecer a emoção alheia? Eu garanto que não. E se não, o que vai acontecer? Ele não consegue ser empático. Ele não consegue trabalhar esse processo da empatia. Aí você fala assim, tá, mas peraí, Sullivan, nós estamos falando de inteligência emocional, mas peraí, eu estou meio perdido. Que hora que entrou a empatia nesse momento? Vamos lá. Por que a empatia entra como uma competência? Por um motivo, e é um motivo simples, tá? Simples que é importante que você tome nota. Você não vive só no mundo. Olha que coisa interessante. Você não vive só no mundo. Você vive arrodeado de pessoas. Seja num contexto pessoal ou profissional. E outra coisa importante. Já que você não vive só no mundo, lembra de uma coisa. Toda vez que você estabelecer uma meta, absolutamente todas as vezes que você estabelecer uma meta, seja ela pessoal ou profissional, seja ela pessoal ou profissional, vai acontecer o seguinte, você vai ter a necessidade, a necessidade de apoio. Se você não tiver necessidade de apoio, você vai ter a necessidade que, pelo menos, as pessoas que estejam à sua volta, não te atrapalhem. Se elas já não atrapalharem, já vai ser um baita de um apoio. Então, observe o seguinte, quando você estabelece a tua meta, o mundo não vai parar para você alcançar o teu resultado. O mundo vai continuar girando, as coisas vão continuar acontecendo. E as ações que você se predispor a executar, ela naturalmente vai gerar impacto nas pessoas que estão à sua volta. Sabemos que alguns impactos verdadeiramente serão positivos, mas existem tantos outros impactos que podem ser completamente negativos. Então, qual é a análise que a gente faz aqui? Quando eu falo melhorar a empatia, e eu trago essa competência para o pool de competências do desenvolvimento da inteligência emocional, eu estou dizendo o seguinte, se você... Aí a gente tem que voltar lá naquele discurso nosso, lá do começo. Para que eu estou fazendo todo esse processo? Eu estou fazendo todo esse processo para ter um resultado positivo. Se eu não consigo trabalhar a minha capacidade de estabelecer empatia, que é reconhecer e responder apropriadamente as emoções dos outros, o que vai acontecer naturalmente? Eu vou responder de maneira imprópria, eu não vou reconhecer a emoção do outro. Por não reconhecer, eu respondo de forma imprópria, e por responder de forma imprópria, eu não tenho o meu resultado positivo. Eu vou acabar tendo o resultado negativo.